Na última sexta-feira, dia 30, foi protocolado junto à Anvisa o pedido para testes clínicos de uma nova vacina, a Spintech, que está sendo produzida em parceria com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Essa vacina tem uma tecnologia própria e, se der certo, será mais uma possível vacina brasileira. Quer saber como funciona a Spintech? Então permanece aqui no vídeo. Olá, pessoal, vocês muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. Muito obrigado pela sua presença e, como falei, nós podemos ter mais uma vacina brasileira. Na verdade, não temos nenhuma vacina brasileira ainda, mas nós já temos a solicitação de testes para a Butanvac, para a Versamune e, agora, para a Spintech. Ainda não foi autorizado, mas deixa eu comentar um pouco sobre o funcionamento dessa vacina com vocês. Pessoal, eu já falei bastante sobre vacinas aqui na Universidade da Química. Já fiz vídeo falando sobre a Butanvac, sobre a Versamune, sobre as tecnologias gerais de vacinas, aquela que é baseada em RNA, aquela que é baseada no vírus inativado ou enfraquecido, atenuado, que é o termo mais adequado. Enfim, já falei sobre os vários tipos de vacina. Bom, essa possível vacina, a Spintech, o nome é bem interessante. Na hora, eu lembrei do Sonic, apesar de poder lembrar do Spin, do momento magnético de Spin. Bom, no caso da Spintech, ela é uma vacina baseada em subunidade. Então, nós temos algumas vacinas que utilizam o vírus atenuado. Temos uma outra vacina que utiliza um vetor viral, que é geneticamente modificado. Temos várias tecnologias e uma delas é pegar um pedacinho do vírus, um pedaço da estrutura do SARS-CoV-2. Só que, para a maior parte das vacinas que funcionariam dessa forma, essa parte do vírus que é utilizada, a subunidade que é utilizada, é a proteína S, é a proteína Spike, porque é a chave de entrada nas células. Então, no caso da Spintech, ela utiliza um pedaço da proteína S como principal ponto de reconhecimento do vírus. O nosso corpo detecta o vírus mais facilmente olhando para a proteína S. O diferencial dessa vacina é que ela não utiliza apenas a proteína S. Ela utiliza também uma outra estrutura do vírus, que é a proteína N. E aí, eu acho que valeria muito a pena gravar um vídeo, posteriormente aqui para vocês, se vocês quiserem, sobre a anatomia do vírus. Nós pensamos no SARS-CoV-2, ela já é bem conhecida. Pensamos no SARS-CoV-2, falamos muito da proteína S, mas nós não temos apenas a proteína S. Temos outras proteínas em sua estrutura. No caso da proteína N, essa é uma núcleoproteína. Ela fica na parte interna do vírus, fica ali enovelada junto com o código genético. Tem alguns pontos de comunicação com o invólucro do vírus, mas ela é uma proteína que, diferente da proteína S, ela é uma proteína mais estável. Como assim? Obviamente, você já deve ter ouvido falar sobre as mutações do SARS-CoV-2. Agora, com a nomenclatura alfa, beta, gama, delta, que está nos preocupando bastante. Também já falei sobre essas mutações, qual o ponto da mutação, qual é a região que é modificada. Já falei bastante disso com vocês aqui no canal. E a proteína S é a proteína que mais sofre mutações. São as mudanças nessa proteína que faz com que o vírus torne-se mais eficiente na contaminação. A proteína N não é uma proteína igual a proteína S. Ela não sofre tanta modificação assim. É uma proteína mais estável. A proposta, portanto, dessa vacina seria utilizar um pedaço da proteína S com um pedaço da proteína N. Chamo de proteína quimérica, porque seria formada por duas partes distintas. A proteína S geraria uma resposta imune mais imediata, mais direta. Só que, quando ele utiliza a proteína N e ajuda o corpo a identificar a proteína N, a proposta é que ele consiga identificar o SARS-CoV-2 independente da mutação. Por quê? Pensa. Porque, assim, imagina lá que eu tenho o SARS-CoV-2 na sua variante alfa. Nós vamos ter mutações onde? Na proteína S. Na variante beta, na proteína S. Na gama, na proteína S. Na delta, também na proteína S. Então, pode ser que a vacina não seja eficiente para identificar a proteína S especificamente de uma determinada variante. Só que a proteína N nessas variantes não se altera, ou pelo menos não se altera tanto. Então, seria mais fácil para o corpo reconhecer o vírus pela proteína N, por uma proteína mais estável. É essa a proposta da vacina. Então, utiliza a proteína S e a proteína N para ter o reconhecimento mais geral, não olhar apenas para a espícula, além de utilizar outros materiais, como o adjuvante, para alertar o corpo, para acordar o corpo, semelhante ao que a Versamune utilizou. A ideia seria não só gerar os anticorpos, as imunoglobulinas, mas também ativar o sistema imune, os linfócitos T em especial. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria contribuir um pouco com esse entendimento. Então, se você escutar, por exemplo, nos próximos dias sobre a Spintech, você já sabe como ela funciona, como funciona a sua tecnologia. Na verdade, eu tinha muita coisa para falar com vocês, não apenas sobre esse assunto, mas o tempo está bem escasso. Se gostaram desse vídeo, pessoal, por favor, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se quiser apoiar a Universidade da Química financeiramente, pense em se tornar um membro. Me siga nas redes sociais, em especial no Instagram. Se você escreveu Universidade da Química, me segue lá, que tem novidades sempre por lá, diferentes das que eu publico aqui no YouTube. Beleza, galera? Valeu, então, e até o próximo vídeo.